Vai, João Lourenço se comporta então Já não basta a subida do arroz, agora também fizeste subir o pão Enquanto tu vives na fartura, o povo aqui tá vivendo e com o cão Sabemos que a vida é feita de situações, mas não leva tudo na emoção Nesse cartão tem lá vários ovos, mas eu também roubava Mas a TT deixava lá um bocado pro povo Esse cartão é o cofre do Estado e o nosso casa faz papel de ovo E agora vocês só querem tudo pra vós, não deixa lá nem um bocado pra nós Mas tá no nosso direito, porque os que lutaram eram nossos bisavôs Agora o combustível subiu, nem banco todo o dólar sumiu Até os vegetais tão bem caros, já nem dá pra almoçar com cinco mil Estamos a pagar dívidas que não fizemos E assim que o papai nos paga, depois de todo o carinho que como o povo Desculpa, mas tive que postar Acho que o papai levou mesmo muito a sério, 2022 vai gostar É toma, vem papai, vamos só se entender Pausa, só vamos se resolver Esse é o emprego que esse povo quer Baixa os preços no mercado No cumbu também nos dá só um bocado É toma, vem papai, vamos só se entender Pausa, só vamos se resolver Esse é o emprego que esse povo quer Baixa os preços no mercado No cumbu também nos dá só um bocado É toma, é me sigo a doço A doço que depois vou morrer